Ei. Oi. Tá tudo bem? Uhum. Certeza? Sim, por quê? Ahn... Porque... Eu tava procurando você pra... Te perguntar se você tava... Se você queria ir ao baile comigo. Sério? É. Por quê? Não sei se lê minha carta, mas... Espere, ele escreveu a carta? Com aquele tom poético eu pensei que ele fosse uma garota. Droga. Bom, sabe o que dizem? Mantenha os amigos próximos e os inimigos ainda mais. Eu adoraria ir com você. Legal. Legal. Ok. Vai ser demais. Tchau. 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 Tchau.